Música Ando devagar porque já tive pressa E levei sem sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só leva a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das bacias É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprindo a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como o velho boiadeiro Levando a boiada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das bacias É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega e no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das bacias É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom De ser capaz De ser feliz É preciso paz pra poder sorrir É preciso paz pra poder sorrir Obrigado.